Não existe saúde nem beleza sem uma alimentação saudável e adequada para as necessidades do corpo feminino. Nós ouvimos a nutricionista Carla Gianni da Neonutri para saber que alimentos não podem ficar de fora da mesa das mulheres. Me diga o que comes e eu te direi quem és. Você já deve ter ouvido essa frase. Uma boa alimentação é essencial para o funcionamento do organismo. As consequências de comer alimentos ricos em vitaminas e proteínas são o bem-estar e, claro, uma aparência saudável. Os alimentos que não podem faltar no cardápio feminino, você vai conhecer agora. Alguns produtos são bastante conhecidos, como a soja. Fonte de proteína ou alimento deve ser consumido por todas as mulheres, independente da idade. Motivo? Previne câncer, osteoporose, doenças do coração e ainda é um ótimo repositor hormonal. É um excelente alimento, porque ela é excelente fonte. Além de antioxidantes, que é muito importante para a questão de debelar radicais livres, também possui a isoflavona, que é uma substância, um nutriente que se comporta parecido com os hormônios femininos. Então faz uma modulação para aquelas pessoas que já estão entrando no período de menopausa também, ela faz uma modulação interessante. Uma ressalva é só a questão de quem está se tratando de tumores cancerígenos de mama. Só observar isso. Mas fora essa exceção, todas as mulheres podem utilizar a soja como alimento que deve estar presente todos os dias na sua dieta. A aveia integral é recomendada para equilibrar a flora intestinal, o óleo de prímula para amenizar a TPM, o colágeno para combater a flacidez e o popular chá verde. Bem, este em pó ou em folhas não ajuda apenas a emagrecer. O chá verde é um excelente antioxidante. O chá verde, além dele ter esse poder de aumentar o metabolismo, levando ao emagrecimento, também ele é uma fonte antioxidante excelente, um alimento antioxidante. Então a gente pode trabalhar, tomar o lanche da manhã, um copinho, uma xícara de chá verde, no lanche da tarde também. E hoje a gente dispõe no mercado até de bebidas à base de chá verde, solúveis, para aquelas mulheres que tenham a carga horária pesada de trabalho e podem estar colocando a bebida mesmo solúvel nos intervalos do lanche da manhã e no lanche da tarde. É uma coisa bem prática. Claro, tendo possibilidade, a bebida, a infusão feita com a folha, com a erva, é bem além do que as bebidas industrializadas, tá? A castanha do Pará contém aminoácidos essenciais ao corpo humano. É rica em fósforo e cálcio. Estudos mostraram que a semente auxilia na prevenção do câncer, esclerose múltipla e mal de Alzheimer. Quinua e amaranto, você conhece? Estes dois grãos ganham espaço no mercado aos poucos. Ambos são altamente nutritivos. A quinua e o amaranto são dois tipos de cereais, recentemente muito estudados, que vão ajudar bastante no sentido do fornecimento dos aminoácidos essenciais. A gente sabe que nos cereais, de uma forma geral, falta um aminoácido que é a lisina. E na quinua e no amaranto foi comprovado, os estudos mostram, que não há esse fator limitante. A quinua e o amaranto são os dois cereais mais estudados que comprovam que tem todos os aminoácidos que a gente precisa. E isso vai nos dar a noção de que é uma proteína de bom valor, de alto valor biológico. Isso vai ajudar no fornecimento das necessidades proteicas do organismo, fazendo com que haja um metabolismo melhor nesse sentido. Um dia entram no cardápio os alimentos como hortaliça, frutas e legumes. De preferência, diariamente nas refeições das mulheres, explica a nutricionista. Mas tem muita gente que tem aversão aos vegetais. Com certeza você conhece alguém que não gosta de legumes, uma amiga ou uma colega de trabalho. Existem situações até de a pessoa não saber o gosto. Não consome pelo simples fato de não gostar da aparência ou do cheiro. Num caso como esse que eu acabei de citar, a alternativa para a pessoa adotar hábitos alimentares mais saudáveis é usar a criatividade. Ir para a cozinha e dar asas à imaginação. Carla Gianni recomenda um suflê à jardineira. Papel e caneta nas mãos para anotar os ingredientes. Vamos utilizar 6 batatas médias, 4 cenouras, 2 chuchus, 1 fatia de abóbora, 4 colheres de sopa de queijo ricota ralado, 1 colher de sopa de azeite de oliva extra virgem, 3 claras batidas em neve, 0,5 litro de leite desnatado, sal, orégano e farinha de linhaça. Vamos ao modo de fazer. Descasque os legumes e cozinhe no vapor. Bata no liquidificador todos os legumes, o queijo, o azeite, o leite e o sal. Despeje a mistura numa tigela e junte as claras em neve delicadamente. Unte uma forma com óleo e coloque a massa. Polvilhe com a farinha de linhaça e o orégano. Leve ao forno para assar por cerca de 20 minutos e sirva quente. A receita é cheia de nutrientes, por isso pode ser consumida não apenas pelas mulheres, mas pela família toda. Geralmente quando a mulher toma essa decisão de mudar hábito, é uma coisa que é arrachada para toda a família, irradiada para toda a família, o que é altamente plausível. Porque se ela muda, ela tem o poder também de persuadir toda a família a que também trilhe por um novo hábito alimentar que vai ajudar a enriquecer toda a família em termos de desenvolvimento, de cognição, de tudo. Qualidade de vida mesmo inserida na família. Não deu tempo para anotar tudo? Então entra lá no nosso site que essa receita já está disponível para você. www.giveverben.com.br